Fala galerinha, meu nome é Leandro Ambrosa do Vlog Sem Pauta e primeiramente eu peço desculpas por muito tempo sem gravar Mas é que ocorreram alguns imprevistos que infelizmente não deu mesmo pra gravar, porém estou aqui pra gravar pra vocês Vamos pro nosso assunto de olho em 3, 2, 1, vai! Você gosta de respeito? Eu gosto, sinceramente eu gosto Da mesma forma que se você quer ser respeitado, eu também quero ser respeitado Então ambos teremos que nos respeitar para sermos respeitados, concorda comigo? Mas tem muito bastardo aí que não gosta de respeito, tanto de respeitar quanto de ser respeitado Porque se a pessoa não gosta de respeitar, com certeza ela não gosta de ser respeitado E isso é uma falha muito grave de ser humano, sinceramente Sabe por quê? Porque, vamos supor, minha banda preferida é a Rádio do Porão Tá certo, eu curto Def, Black, Trash, mas eu curto também, lógico, um Hardcore Mas o Hardcore é verdade, nada contra esses Emocores, quem quiser curtir, curte Apesar de não ser o meu gosto, não fazer o meu tipo Mas quem gostar gosta, e isso é um exemplo de respeito, olha só Eu não gosto, mas respeito quem gosta, né? Quem ouve Outro lance é esse lance do funk Meu, se você quer ouvir o negócio, ouve Põe fone de ouvido Agora, se ficar um negócio alto pra todo mundo ouvir, isso é falta de respeito Agora, se eu pegar um Hardcore, colocar na sua orelha lá, você ficar ouvindo O tempo todo aí Com certeza você não vai gostar Da mesma forma que ninguém ali no ônibus, ou no trem, ou onde você estiver, na rua Gosta de você colocar aquele fone pra todo mundo ouvir Você gosta? Beleza! Mas põe o fone de ouvido, meu Pelo amor do meu ouvido, sério mesmo Mas respeito não é só em questão de som, de música Respeito também é em questão de roupa Meu, muitas vezes eu saio aí, o pessoal olha pra mim e fala Cara, é playboy, senão se eu quiser andar com um moicano E não visualizar um punk Eu ando, eu não vou deixar ser um ser humano por causa disso Então eu ando de vez que quiser E isso vai de cada ser humano Eu gosto de tatuagem, eu tenho tatuagem Tem muita gente que não gosta Porém, eu gosto de ser respeitado pelo meu gosto Agora, tem muita gente que não gosta de tatuagem E fica criticando Não, o cara lá é bandido, o cara lá não sei o que Se bem que hoje em dia, isso daí já passou faz um tempo já Mas, tem muita gente que ainda tem preconceito Só que, eu não vou ter preconceito Por que ele não tem tatuagem? Falaram que essa menina é lisa Você bem podia ter matatua ali E vai que essa menina é só fora evangélica Aí então, é outro tipo de respeito É um respeito à religião da pessoa Eu posso ser de uma religião, aquela pessoa ser de outra Eu não vou criticar outra pessoa porque ela é daquela religião Eu não vou criticar a igreja que a pessoa vai Meu, cada um segue seu caminho Cada um é cada um Mesma coisa, eu vou desrespeitar outra pessoa Por causa da cor da pele Meu, isso daí não tem nada a ver Não é porque é uma pessoa negra que eu vou faltar com respeito Para aquela pessoa Também tem uma forma, tem um japonês Não é porque é japonês que eu vou faltar com respeito Para aquela pessoa Ou se não, uma pessoa que vem de outro estado Ah, ele vem de outro estado Quem é de fora vai embora Meu, isso daí é um fascismo E fascismo é uma coisa mais inútil que existe A pessoa vem de outro estado Seja bem-vinda Tem muita gente que se preocupa se o outro é homossexual Se o outro é hétero Cara, a opção sexual não vai fazer diferença nenhuma na sua vida Então esse lance de desrespeitar a pessoa por causa da cor, religião, roupa, som Isso daí é uma pura idiotice Cada um respeita seu lado Cada um se respeita Mas o que eu quis mostrar nesse vídeo é o seguinte Acima de tudo Somos todos seres humanos Mas é isso aí galera Se você gostou, clica no joinha Clica no gostei Se você não gostou, clica no joinha para baixo Deixem seus comentários na descrição Se você viu esse vídeo no Facebook, Twitter, Google+, Compartilha na rede social Nas linhas de tempo das outras pessoas Mostrem para as outras pessoas O importante é que você avalie esse vídeo E como sempre digo A opinião de vocês é sempre muito importante Mas é isso aí galera Beleza? Muito obrigado Falou Tchau Tchau